Obrigado. 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 Estif já nulaixou-se na lecção? Não? Você pode sentar no lugar? Qual é a pergunta? Ah! Eu vou me dar uma pergunta. o é para o e eu não sei se é ou não é então eu Então, eu vou começar a demonstração da escritura. Se você não demonstrar a presidência na lecção, então eu vou prosar para a audiência. Hoje a tema da lecção é a integração. Então, eu vou começar a ver com o código de repositorio, a implementação do projeto, a implementação do testes, a apresentação do projeto, a apresentação da entrevista, a comparação da jenkins travesti e a comparação da Amazon Web Services CodeBuild e Azure DevOps. Eu acredito que nós conseguimos olharmos em brevemente, mas, além disso, além disso, nós vamos levarmos eles na prática na prática, os exercícios. O, por exemplo, tem a lecção. Quem sabe, o que é, 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 o que é a integração, o que é a integração, a programação da segurança. Olha, Você já trabalhou com o formato de verificar os seus processos, como você já trabalhou com o seu repositorio, onde está o repositorio, não, ele está na on-line-service, na web-server, que se chama github, que ainda existe online serviços para trabalhar com repositoria de programação de programação de proteção. Isso é github, esse é um produto que ele desenvolveu em Ucrania. Esse é o top número 1 entre corporativos online serviços para gerar repositoria de programação de programação. Então, eu não sei se vamos fazer repositoria na GitLab para experimentar ou não, em nosso curso, mas eu recomendo isso usarei no futuro, quando nós começamos a desenvolver com a разработação. Nós já vamos fazer com 3 pessoas, então, integra-se o código de cada um projeto para um projeto muito importante. Pávolo, podemos abrir a porta? Obrigado. Então, sobre a integração, os especialistas no sistema de programação de programação tentam evitar uma grande quantidade de trabalho. nem tem a colisbiagem de Boom. Vou ver com que você é depois de ver com o que há colídeo, não há colídeo. Você não vai me enviar mais? Você já fez isso? Você fez isso? e aqui vão se colocar um trabalho mas aqui está relacionado ao trabalho mas aqui, além disso, além de ser utilizado de diferentes diferentes diferentes, também está relacionado ao teste. Eu contigo à sua agropecuária, половina de vocês já 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 respondeu, que existe um conceito como test-driven development, onde o testeamento é para a base de dormida Além disso, pelo um grande curva trabalho e testeamento, preparação para incluir a utilização do nosso padrão Toilidade A luta, espressão, depois o testeamento da produção, criptomoções, prejuíves, tecnológicos, com os recursos, quãoopardizar o a qualidade da qualidade da opção e a informação para sa parte da nova versão de aderação. Portanto, se você trabalha em uma corporação 600 ou 1000 a primeira empresa, se em um projeto de citares pode ser de 50 a 100 mantidi que você vai imaginar a situação ou a situação que você precisa colocar um o opção, todo o criador, se ele é um projeto para todos esses projetos a partir de fazer um projeto para um projeto de A situação de seleção de projetos. Você, por exemplo, no WPF ou no WinForms, como você usa o WinForms? Como compilha o WinForms? Não se vê no Visual Studio, o que escreve no Visual Studio, quando você pisa no botão? Não se vê. Tem utiliza o Teleto MS Build, se eu lembro. E ela faz compilhação, ou construção da sua projeto, também faz parte da independência, também faz parte da integração. Mas ela pode usar por Visual Studio para, por exemplo, para trabalhar com o projeto em Windows Forms. E o que está? O que está? onde se chama esse processo, na sua desktop é um stream-sextie, e aí está escrito, que esse processo se chama... Esse processo se chama... Pazdrav-lhe, Vladislava. Está usando inglês o termo Continuous Integration, ou CI. Como você vai dizer, então vai chamar. Para isso, principalmente, controle de risco de diminuição de gastro e gastro e gastro e gastro e gastro e gastro e gastro. Quem me diz, qual é a independência entre gastro e gastro e gastro e gastro e gastro? Nuzarín. Nuzarín. Nuzarín, não sei, para o que ele vai pagar. Médvídín. Eu... Eu... Não posso não tirar a mão. Por que diferença entre gastro e gastro e gastro e gastro ou semelhão? Médioca. Eu... Mas como você pode responder. Médioca. Médioca. Ún'ta me Initiative. A pena. 18 segundos. É... Temer. O que eu já me ensinjoarei através desse... Teções... ... ... ... ... ... ... mas, qualquer derrimento, qualquer derrimento, qualquer derrimento, que isso conduz à reduzir o tempo de realizar implementos de fazer fazer. Então, quem não fez isso, ou não fez isso, porque ainda tem uma liga que isso é uma liga que isso tudo wpõe na tempo de avaliação de user stories. Por exemplo, em uma funcionalidade, funcionalidade, e as possibilidades programas de segurança, quanto custa o tempo do middle developer, de qualquer outra tecnologia, mas em 1,5 mil dólares por mês, de 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 1,5 mil dólares por mês, сколько por hora eu получаю? 1600, no, возможно, e mais. 10 bucks por hora. Это я привил пример маленькой, какой-то там затримки, когда вы не достигли там что-то fixать и затримали на один час. Ну, и в команды, например, 50 розробных. Я не знаю, на сколько это зависит, на сколько это зависит суммарно, потом, вартость продукта, так, но можно отрисовать штрафу 5 тысяч баксов, так, если у нас 50 розробных в команды. Но если, например, какие-то помилки впливают на неделю работы. Так, то уявите, что 50 розробных мают проработать еще на 20 тысяч долларов, чему? Потому что они проработают 40 годин на неделю, так, по 10 долларов на годину. То есть одна помилка, которая приводит до перерабатывания на неделю, входит на 20 тысяч долларов. Это понятно, что Continuous Integration унеможливости взагалі аспект людини, або фактор люди у программного забеспечения автоматизируется. Иснует очень много инструментов, так, давайте пока рассмотрим переваги использования данного подхода. При этом подходе есть возможность проверить выходного кода продукта за допомогою тестов, фиксации изменений, что позволяет швидко выявлять помилки на будь-якому кроссе разработки и уменьшить потраты на их условиях. Для того, чтобы использовать Continuous Integration Артем Параскун, что нам необхидают? Артем Параскун. Что потребно для этого выкороставить? Артем Параскун. Доброе. Это минимальные так, вимоги до. Для того, кто не зрозумев, это эти три пункта. То есть, схема работы Continuous Integration может отличиться в зависимости от проекта, но, обычно, процесс типовой интеграции складывается в следующих кроках. Мы запускаем процесс интеграции. Данный процесс может использоваться за раскладом. Как вы угадаете, какой основный за раскладом час интеграции? Ну, перелечу варянти. Початок рабочего дня, середина рабочего дня, кінец рабочего дня, ніч. Как вы угадаете, почему? Ну, в зависимости от проекта, которые часто выбирают начаток рабочего дня. Еще были варянты с кинцем рабочего дня, еще есть проекты с ничным билдингом. Например, приходячи на работу, врань получаете помилки Continuous Integration. Это, например, Continuous Integration процесс занимает на сколько годин? Ну, десь годин 8, так? Ну, есть такие проекты, которые, например, могут собираться больше, чем 2 годы, больше, чем 4 годы, больше, чем 6 годы. Поэтому этап вынесли, вначале в начале вы можете получить много помилок, поэтому нужно мать high-level thinking, так? Мисленное какое-то абстрактное, так? Чтобы выявить все проблемные свои памяти своей разработчиков их управлять или в зависимости от этого строительства строительства или разработчиков так, спочатку я тут трошки отклонился вам за ну, еще частый випадок это на помощь у того как вы запустите процесс интеграции обовязково программисты что сделать два рамка пункт номер два завантажите код из своих делок репозиторий если данная операция успешна то выполняется перехать до наступного крок а сам с скриптами невеличкие алгоритми викликов системных операций щодо процесу распространения программного продукта в разе помилки всем что у списка совещания будет на месенджер данный лист будет вместить стек трейс это журнал помилки он будет включать код помилки системный опис фреймворк который будет выполнен фреймворк на котором создается программ продукт есть термин все программисты не перекладают его на любую умову так они кажут репродюсинг тобто витворение бага и проблемной ситуации у тестов есть термин что бага не репродюсинг они не витворяются но текст рейс мая вигляд что изображено на малюнку 1 давайте вгадаемо что это за мова программирования мова программирования на рисунку 1 кто-то скажет раби кто-то скажет рубин кто-то скажет рубин кто-то скажет это руби так может возможно а никогда там не было так бачим что в каком в каком файле паттерн зафейлиф где не написано код помилки кроме того что там что-то не рядок помилки и так далее это частковый секс рейс он не такой детальный но мы бачим что тут 52% тестов лише были покриты выполнены до заявления помилки что такое выполнение скриптов например для подготовления кода для деплоймент то программный код если это какие-то веб-технологии или мобильные технологии он может распространить до CDN серверов как минимум и веб-серверов если это веб-серверов то если изменения не то новая версия программного продукта веб-серверах с веб-серверах веб-серверах так это новая новая функциональность у нас очень быстро становится доступным пользователям для проведения использования используются специальные программные обеспечения базовым принципом работы какого есть мониторинг изменения в репозиториях и запуске в соответствующих сценариях и задач у меня до вас вопрос когда будут инициироваться изменения або повторный запуск и запуск всех сценариях всех этапов continuous integration виходячи я сейчас выделю рядочек и текст электрику або статьи есть программное обеспечение которое выполняет мониторинг что конкретно мониторинг как вы измен используя которые могут открыть кодов базу на опенсорсинг это позволяет обеспечить функциональность с помощью разработки модуля за Eu acredito. Na primeira curso é C++. Na primeira curso é JavaScript. O que foi na primeira curso? Você escreve, Владa, na HTML, o Continuous Integration, o Mive, o Zagre. Então, essa é uma linguagem, mas não é inscriptível. Na segunda, você já começou a ler Python, o C-Shar. Eu posso dizer, mas o Jenkins, na Java. Então, você ainda não aprende essa linguagem. Mas, mas, isso não vai se relacionar. Então, eu quero dizer, que, por exemplo, se você quiser realizar seu plugin, então, você precisa escrever, Nazar, na qual é a programação? Na... Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Mas, não, 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 não. Mas, é ativante a maior parte do sistema control e-versão, mas ela também dá uma grande possibilidade. Em vez de Jenkins, Travis CI seintegueira apenas com Giton, e tem mais poucas plugins, mas mais 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 do que de Jenkins. Se tudo bem, vamos usar isso, então o reposição de programação vai automatizar e vai полностью desmolvete nossos разработadores de ruínas, e vai mudar o número de todos os etapas de programação e vai mudar o processo de reposição de programação e vai mudar entendemos perguntar agora seguimos mais detalhes aspectos vamos vamos a 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 em um caminho para análise muito bem para diminuir a velocidade da prodigence do mundo. Na lecção explicada, que a uma abasteada, que é uma para o processo de melhorar para o serviço de um para o serviço de um tipo de depoção como o serviço e a grande grande e a ideia de se para fazer um conjunto de desenvolvedores conhecimentos sobre procedura e e-mails 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 O que o produto deveria entender, como o produto vai funcionar, como o produto vai funcionar, como o produto vai funcionar, como as características do serviço para aumentar a productividade, para aumentar a productividade. ao longo de algum tempo foram desenvolvidos com o devops. Portanto, há, por exemplo, o desenvolvimento do desenvolvimento, como apenas programar, e tem um processo de apresentação como um framework na local server, como você, por exemplo, na Python. Mas vocês não entendem, ou ainda não entendem, ou não entendem o processo de apresentação na realista web-server. Mas, por isso, devops разработчики pisaram as criptas, as opções, as opções, as suas ideais e e prática de apresentação produtos do serviço. Por isso? Vamos ao redor. Vamos verificar. Olhe, por favor. Um... ... ... ... ... ... ... O que vocês acham, vocês acham, tem problema? Então, vocês acham, quem está lá com o Edifício? que está aqui? M. 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 Eu vou te ver com a lenteira, para ver como você se sabe, como você se sabe, como você se sabe. Gosa. de produção de serviço. Não vão, ou não vão? Não vão, ou não vão? Eu não ouvi, você está muito longe. Não é difícil dizer. Não, mas se você tem uma ordem de limitação, você só copia sua escrita, por exemplo, para o Alexandre, ele vai fazer isso. Então, em princípio, o que você está automatizando, você pode usar outro artigo. Isso, em princípio, não é crítico, pode ser uma dúvida, mas você não se lembrava. Ainda não há ideia. Mas... Em princípio, o arquiteto já não se lembra. É uma área de limitação, em que tem um valor, o valor da memória, o valor da memória, o valor da memória, o arquiteto, o arquiteto e assim, o valor da memória. E que são problemas em um vídeo em um vídeo? Arte? Como você não sabe? Você tem uma câmera? Você tem uma câmera? Você tem uma câmera? Você é um grande e um vídeo que você faz. Você tem uma menina das mulheres. Não, isso é um jovem. não é que eu comprar uma câmera mas não entende se você não entender que devops que são usados para a sugestão de sugestão e produtos de sugestão e de sugestão mas mas sim Não, não é, não é só problema, é, na verdade, é muito legal. Então, é isso que você custa? Então, mas por que custa a gente, por exemplo, para a gente? Por trabalho todos os custa. Por custo? Por custo? Por custo? Por custo? Mas por custo, você está entendendo com o custo? Então, em princípio, se você quer dizer, menos de tempo, mais de tempo, mais de tempo, mais de tempo, mas por exemplo, aqui temos problema, por exemplo, em esteja, eles, como, devops, melhorar a produtividade, a produtividade, ou serviço de produtividade. Mas por isso é a problema? Por que não podemos... Não podemos, se você não pode fazer uma empresa, não há um banco de aberto de devops por 3,000 dólares e por 2,000 dólares, por exemplo, médios por 1 mil e-star olha a sua ideia que é alguma coisa a como funcionar que é agigado usamos digamos programistas cagrem programista um produto, as funções realizam, que precisam para os programistas, para os programistas, não havia devopsis, não havia devopsis, não havia project managers e outros e-missão. Se devopsis se designa de desenvolvimento de funcionalidade do produto, o que? O que? Isso diminuiu o que? O que? O que? Então, eles sejam a routine sobre o retomar programas de serviço. Eu não sei, o que? 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 é uma pessoa que trabalha apenas com o deployment, com o build-on, ela não pisa code. Mas qualquer pessoa pode estar no web-server, e ele pode estar sempre disponível. Ou seja, tem alguma coisa que se fixe. E tudo. Então, você não vai ter necessário e também tem um nível da área do sistema administração e tal e tal e tal. Então há alguns tipos de base e rotina operações, que se relaciona ao admiro administração. Mas, eu vejo problemática da área em termos, que desenvolvemos negócios de DevOps operações. Isso não é tão problema. O como... ... 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 e se tem uma medida para o custo, se o cliente tem 30 mil reais, e ele precisa fazer um pequeno progresso para o progresso, então, claro, você, para para mais, para mais recebermos a cada um dos projetos, você pode fazer como? Você pode encontrar um outro outro ou outro, um dos dois, você pode fazer esse projeto, e você pode fazer um projeto. E você, por exemplo, você vai pagar apenas por 1 mês de 1 mês de 1 mês de 1 mês. Mas se você pode entender o sentido de continuar com o continual integration, quando você vai conversar com o cliente, você pode falar que você precisa de um programa um grande e-se de um devocê-injônio, então, um engenheiro. Mas você vai receber um todo menos, mas assim você vai mostrar para o que você já organizou o Continuous Integration Process. Agora, o governo tem muito bom, mas não tão bom como você. não dê o que você não tinha 3 de vópsos ingênios para você trabalhar você vai demonstrar não tem muito bom como você não vai você vai demonstrar já o seu relação ao projeto 50% do que o seu avião se o seu funcionamento, porque ele sabe que você já está alcançado e ele deve ter apenas para você ter uma função de uma forma para ter funcionalidade ou continuar com a vida com relação à sua empresa. Você perdeu apenas 500 bais, mas você organizou mais profissionales para desenvolver para a propriedade de abertura de abertura de abertura em infraestrutura, com o tempo, começaram a diminuir o trabalho. Então, a resposta foi depois. Então, os trabalhosos começaram a падar, porque eles voltaram à infraestrutura, principalmente de desenvolvimento de desenvolvimento, de desenvolvimento de desenvolvimento. Em cada iteração, foi necessário mais profissional de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento. E assim, a partir de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento. Então, se você fosse um project manager, você dizia que o Alessandr quer 1,5 mil dólares, porque ele é developer mais devops. A, por exemplo, em viz a nova ficha Spring Bootstream de Goatoo, é um framework de Java. E ele tem como uma escolha que Alessandr quer ainda mais pela investimento de 1000 dólares. Ele não é demais, que todo o desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento, você não pode mudar que ele, porque é a relevante de acordo com você apesar de valorar, você também cresceu. E cresceu as motivos de valorar, e cresceu a sua função. E cerca de ajuda ao novo. Então se eu disse, organisation não, pedi a vantagem de ver, para com a nova pessoa e tentar mais mais ou menos optimizar o desempenho, então é muito importante colocar muito tempo e custo em aprendizagem de novo DevOps com conhecimentos de arquitetura e segurança. Portanto, é importante dizer que e aí o 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